Fala, pessoal! Tranquilo? Beleza? Então, eu sou muito acionado por diversas pessoas para saber se eu tenho um agente na China para me indicar, tá? E, primeiramente, para importação normal, a gente tem um escritório próprio na China para auxiliar no processo chinês, tá? A gente tem tanto pessoas brasileiras quanto pessoas chinesas também para auxiliar no trato. Qual que é a diferença de ter um escritório próprio na China e você contratar um serviço terceirizado? Basicamente, é a confiança e a transparência que tem nos processos, tá? Isso é muito importante porque você, provavelmente, né? Uma empresa, a gente sempre recomenda que ela abra o próprio radar dela. Se ela quer personalizar e ter um processo contínuo de importação, é interessante que ela tenha o radar dela, primeiramente, simplificado. Não tem problema, ele é fácil de tirar. Uma empresa desde MEI pode, inclusive, fazer habilitação nesse radar. Pela própria internet, é gratuito. Se você precisar de uma assessoria para isso, a gente também faz essa assessoria aí. Agora, qual que é a diferença de você ter um agente lá na China de confiança, independente se ele é daqui, se é chinês? É que realmente se faça uma conferência dos produtos que você está comprando e que não tenha, vamos dizer, propinas, comissões por trás disso. Eu conheço inúmeras clientes que já foram, literalmente, lesados por ter tanto que pagar uma comissão que foi acordada entre as partes, tanto quanto o chinês lá ou a própria outra empresa de outro local, não importa aí a nacionalidade, que ele combinou a parte para receber da fábrica também um over. Eu acredito que se você combina com o seu cliente, você tem que colocar o preço do seu serviço. É melhor você falar que custa 10% da sua comissão do que você falar que é 5% e você receber por trás dele os outros 5%. Isso, a meu ver, não está correto, a não ser que a própria pessoa seja o fabricante daquilo, ela tem uma fábrica, ela vende pelo preço que ela for. Agora, quando você fala de transparência, você tem que sim ter uma transparência entre as partes para saber exatamente, olha, esse é meu preço, o serviço vale isso, enfim, cada um sabe o que vale e é muito importante você ter ideia. A nossa opção foi de ter um escritório próprio da China, da nossa empresa. Então, hoje a gente consegue atender as pessoas. Se você for lá na cidade de Yu, a nossa base está lá, está super convidado para ir lá tomar um chá com a gente, já que café lá, agora que está ficando mais normal de você tomar e fazer as suas compras e tudo que você precisar de acionar a gente na China, que a gente puder te ajudar, né? A gente está à disposição. Então, muito importante, se você vai numa feira, por exemplo, você começa a negociar com os chineses, você fique muito ligado se a pessoa, né? A empresa que está te acompanhando, ela está sendo sincera com você, se ela não está te passando para trás. Eu sei que é difícil de saber o que está, o que não está. A pessoa pode mandar uma mensagem, pode falar chinês e você não entender. Então, é muito importante que você tenha alguém da sua confiança e que você saiba exatamente o que você está comprando, exatamente aquilo que você está pagando, beleza? Então, essa aí é a dica que eu dou para vocês com relação à escolha de agentes na China ou fornecedores ou traders ou o que for. Se você está fazendo negócio direto com a fábrica, aí já é uma negociação direta. Mas, normalmente, a gente indica de ter, sim, uma pessoa ou uma empresa para acompanhar o seu processo, até porque a gente tem um negócio chamado inspeção, né? Que você pode, sim, também contratar empresas que fazem apenas a inspeção para você, tudo bem? É super tranquilo. Uma inspeção hoje na China pode custar de 150 a 300 dólares, dependendo da empresa. Eles te entregam um relatório todo certinho. Mas, tem muitas pessoas que querem ainda ter um acompanhamento adicional, né? Porque, muitas vezes, tem aí uma personalização diferenciada, ou até pela própria comunicação, né? Às vezes, fica muito complicado esse trâmite de vai e vem de e-mails, né? De mensagens, né? Mais com esse fuso horário. Então, o nosso intuito é, exatamente, fazer essa ponte para você ficar tranquilo e ficar preocupado apenas na hora que você receber o seu produto de vender, porque vai ter chegado tudo certo. Certeza, ninguém entende nada, mas a gente tem aí os processos para a gente começar, meio e fim. Então, a gente sempre faz assim. E como que funciona, esse... Opa, até caiu aqui. Como que funciona, tá? Hoje, os processos que você tem na China. Primeiro, você definiu o produto? Você definiu o nicho? Na verdade, o nicho está antes do produto, né? Definiu? Beleza. O que é que nós temos que fazer? Uma busca. A gente, a primeira coisa que a gente faz é, quer que a gente faça uma busca ou você vai ter que fazer uma busca? A gente cobra um valor para fazer essa busca. Agora, se você quiser fazer por sua conta, não tem problema. Por que a gente faz uma cobrança? Por quê? Muitas vezes, pode ser que depois dessa busca, você não queira importar. Mas a gente fez aquele serviço de busca, que levou tempo, comunicação, enfim, esforço. E a gente tem que fazer, sim, essa busca para você. Depois disso, caso você não tenha um despachante já no Brasil, você precisa de alguém que faça o custeio final disso, a gente faz um custeio e verificar se esse produto tem alguma ou não regulamentação. Ele tem certificado, tem IBAMA, tem IMETO, tem dumping, que é uma taxa adicional nos produtos para salvar a guarda da indústria nacional. A gente chega para você e fala, olha, esse produto, né, você tem que ter aí uma média de qualquer quantidade que você vai comprar. A gente sempre pede uma invoice, uma packing list e o HS Code do cliente para a gente fazer esse custeio. Com isso, a gente te entrega e está aqui feito esse custeio para você. É também feito uma cobrança. Por quê? Talvez depois desse custeio, você não queira importar. Tudo certo. Você guarda isso aqui. Agora, eu fiz a busca, eu fiz o custeio e agora eu vou fazer o processo de compra. Se você quiser fazer com a nossa empresa para acompanhar o processo, aí já é a terceira etapa aí do nosso orçamento. Por isso que a gente divide para que você entenda aí como funciona o nosso serviço até, para você saber o que faz esse danado desse agente de carga aí, como muita gente fala. E aí a gente faz todo o processo, né? Acompanha a produção, faz o agendamento aí do agente marítimo, te informa quando que a mercadoria vai chegar, qual vai ser o trâmite aí burocrático, se deu certo, qual o canal que deu na receita. Para você ficar tranquilo para quando essa mercadoria chegar, você tem apenas a preocupação de receber e vender. Se você curtiu esse material que a gente fez aí, foi para elucidar aí muitas das dúvidas que a gente tem aí também. Curte aí nosso canal, ativa as notificações e dá um like aí para a gente. Beleza? Valeu!